E nós vamos falar agora sobre gastroenterite. Essa condição, que é caracterizada por uma inflamação do trato gastrointestinal, é uma das principais causas de consultas médicas e hospitalizações, especialmente em crianças e idosos, né? Vamos entender mais sobre isso agora com o Dr. Clóvis. Até porque, nessa semana que passou, gente, o cantor Lulo Santos teve que cancelar o show por conta desta condição. Então a gente trouxe esse tema, achamos interessante trazer esse tema aqui para entender o que é isso, o que causa, será que tem como prevenir? Boa tarde, Dr. Clóvis. Seja bem-vindo aqui no Vitrine Revista, viu? Boa tarde, Marcos. Sempre é uma honra estar aqui com vocês, viu? Doutor, o que é essa doença? Gastroenterite. É uma espécie de inflamação que acontece tanto no estômago quanto no intestino. Gastroenterite, esse ite é de inflamação. E pode ter várias causas, né? Mas, de um modo geral, o que a gente mais encontra no dia a dia são as causas virais, são as chamadas viroses, né? As chamadas viroses. A pessoa chega lá com náusea, vômito, diarreia, muitas vezes febre, chega no pronto-socorro, muitas vezes desidratado de tanto ter a diarreia e acaba sendo atendido, algumas vezes até internado. Então, deve ter sido isso que aconteceu com o Lulo Santos. Até porque, né, atinge, como você falou, estômago e intestino. Então, é algo que é bem, é forte, né? Porque são dois órgãos ali que acaba sendo bastante afetado e traz aí esses benefícios, né? É, porque a pessoa tem a diarreia, tem o vômito, não consegue se hidratar. Meu Deus do céu! Então, fica bem fraca mesmo. Muito desconforto, né? Como que trata isso, doutor? Normalmente, a gente chama de tratamento sintomático. Então, repor líquidos, muitas vezes tem que fazer soro endovenoso, tem que conter os sintomas, melhorar os vômitos, tentar controlar um pouco melhor a diarreia, mas, basicamente, manter a pessoa em melhores condições, né? Isso tem como ser evitado? É, por isso que a gente... Prevenção? Então, as causas, assim, como são várias as causas, então, a gente sabe que tem a ver com as viroses. As viroses acontecem ou porque, realmente, a gente está meio enfraquecido ou porque a gente está em ambientes que tem, assim, que ele está proliferando. Que nem no começo do ano, final do ano passado, começo desse ano, a gente teve um surto de viroses no litoral, e o pessoal de Londrina voltava para cá com vômito e diarreia, trazendo lá da praia, porque lá estava uma concentração muito grande, né? E quanto tempo que dura isso? Ah, então, em torno de três a cinco dias, né? Então, é a história natural delas, né? Só que o problema é que, quando a pessoa fica muito debilitada, após um quadro de gastroenterite, ela pode acabar desenvolvendo infecções secundárias. Então, ela fica tão fraca que algumas bactérias que estão lá no intestino se aproveitam e acabam prolongando esse período de inflamação e infecção. Então, fica com uma diarreia de dez dias, quinze dias, que é o que a gente também está vendo com grande frequência. Então, ele acaba sendo mais grave em crianças e idosos por conta da condição. O idoso acaba tendo uma imunidade mais baixa, a criança também, porque, gente, ataca mais as crianças e idosos, né? Exatamente. O idoso acaba tendo uma imunidade baixa, então, ele acaba se comprometendo muito. Muitas vezes, ele acaba tomando menos líquido. Então, é bem complicado. Nas crianças, elas desidratam muito rapidamente. Então, por isso que, às vezes, precisam de um atendimento rápido, tem que fazer uma infusão endovenosa de soro rapidamente para se reequilibrar. E ingestão de líquido a todo momento. Sim. De preferência, assim, às vezes, não é nem só a questão do líquido, mas, assim, aquele soro de reidratação oral que a gente encontra no posto de saúde, mesmo nas farmácias, eles acabam tendo efeito muito positivo nessa recuperação, porque não é só a questão de tomar o líquido, é que precisa de algo que seja rapidamente absorvido. Então, o soro de reidratação oral acaba tendo esse efeito. Agora dá para entender, né, gente, por que o Luno Santos teve que cancelar esse show. A gente está vendo aqui a foto dele aqui atrás. E aí, ele cancelou o show. Eu estava vendo até na rede social hoje, gente, que ele, além de estar com esse problema de saúde, ele também está com influenza e dengue. Meu Deus, é por conta da imunidade, então. Baixou a imunidade, já vem tudo de uma vez, carregou tudo. E o que a gente está vendo, justamente, é que vírus, como o da influenza e até a própria dengue, está tendo grande comprometimento gastrointestinal. Então, está vindo com vômito e diarreia também. Então, não é somente essas viroses habituais, mas a influenza, a dengue, a gente está pegando muitos casos do paciente chegar com esses sintomas que a gente pensa que é uma virose, mas, na verdade, é dengue, influenza, então é... Então, as pessoas, doutor, o que você fala de alerta aí para todo mundo que está em casa e vivendo esse período, que a gente sabe também que a virose também está acontecendo, mesmo assim. Então, é assim, é sempre tomar bastante cuidado com relação à questão de hidratação. Começou a ter a diarreia, já se hidrate bem, como eu falei, o soro de reidratação oral sempre é bastante importante. Se estiver vomitando muito, estiver com condição muito ruim, aí sim, procurar um pronto atendimento, justamente para fazer... O mais rápido possível. É, justamente. Principalmente crianças e idosas. Isso, exatamente. Perfeito. Bom, eu queria agradecer ao doutor Clóvis, uma entrevista rápida, mas importante, né? Afinal de contas, acho que quem é fã do Lulu, o Santos deve ter visto e perguntado o que é isso. Será que é grave, né? Será que... De onde vem? Como que se previne? E a gente convidou o doutor Clóvis para tirar essas dúvidas, esclareceu todas as nossas dúvidas. Eu quero agradecer a sua presença aqui e até uma próxima. Até a próxima, muito obrigado. Obrigada, uma ótima tarde para você, doutor. Obrigado. Obrigada.